Jornal Agora é Sério, a voz da favela, estamos aqui com o secretário de meio ambiente, doutor Hércules. Doutor Hércules, a respeito daquele retorno clandestino, uma máquina estava no local. Segundo o secretário de obras, senhor Marcos Alves, o mesmo diz que essa máquina pertence à sua secretaria. O que o senhor tem a nos dizer? Não sei de nada, Goutor. Isso daí acho que foi um serviço feito no sábado ou domingo. Eu não autorizei ninguém a pegar a máquina, tá? Eu vou até verificar, fiquei sabendo, através até da sua reportagem mesmo, e vou verificar quem autorizou tirar essa máquina lá do meio ambiente, se realmente foi essa máquina mesmo que estava lá. O secretário de obras confirmou que ela é do meio ambiente, da máquina da prefeitura. É, a máquina realmente é da prefeitura, né? Ela fica sediada na secretaria do meio ambiente. E como eu vi nas imagens, agora há pouco eu liguei também, foi um pedido mesmo da comunidade ali para fazer o acesso no 331. É uma provisória, vamos dizer assim, porque o pessoal está vendo até o Barnabés, fazendo a volta. Então, foi um pedido da comunidade mesmo. Foi um pedido da comunidade e a máquina é do meio ambiente, para fazer aquele retorno. Isso, só para poder fazer a entrada. Não tem nada a ver com a secretaria de obras? Não, não, não. Tem nada a ver com a prefeitura, lógico. Certo, mas não com o seu departamento. Não com o meu departamento. Sendo confirmado, o senhor não autorizou? Não, está autorizado. Não autorizou? Não autorizei, não pode usar. Isso é motivo para uma sindicância, secretário? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque um patrimônio desse sair... Não pode, dá mais. Não, e outra, fazer uma obra numa área de APP. Não, não pode. Porque ela está ali na beirada daquele rio dos Carmos. Uma secretaria do meio ambiente. Não, não pode. Eu já vou verificar, tomei conhecimento, nem através do secretário de obras, mas através da matéria sua. Para o senhor foi um susto? Sem dúvida. Como que eu ia saber que uma máquina estava lá? Trabalhando numa beira de rio? Não, não pode. É proibido. E eu não autorizei a máquina a sair lá da minha secretaria e eu vou averiguar isso com certeza. A gente vai apurar os fatos aí do ocorrido. E a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, com certeza. Até deve, até deve cobrar a gente para saber o que a gente resolveu a questão sobre isso. Tudo bem, secretário. Muito obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau